Vai, faz a introdução aí, mano. Você não queria fazer? Ah, é mesmo! Fala, meus lindos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Koja, e hoje eu tô trazendo um convidado muito especial aqui no canal. Tudo no Koja Game! O convidado mais lindo do canal. Eu adorei, porque você mudou totalmente o meu texto. Mas ficou bom, não ficou ruim, não ficou ruim. Eu fiquei o dinheiro assistindo o seu vídeo hoje, cara, pra fazer isso, mas eu esqueci, falhei miseravelmente. Não, tá ótimo, tá ótimo. O que a gente vai fazer hoje, seu Rulli? O que você vai me levar pra fazer, seu Rulli? Cara, a gente vai dar prova de fogo aqui, vamos fazer um PVPzinho? Pra dar aquela esquentada? Vamos, nunca nem fiz, nem sei como é que é PVP. PVP de... Pedro Grounds. É, Pedro. Oi? Não. Oi, oi? Oi, oi, oi. Prazer, Almeida. É, põe aí na fila então, que eu nem sei como é que é o negócio aí. Eu acho que eu não tô de líder não, cara. Ah, sim, já passei o líder. Já passou? Então vamos lá. É, já passei. Active Finder Battlegrounds, Rundle Battlegrounds. Você tá alocado, Team Size 4. Oi, a gente tá com mais gente no grupo? Não. Eu acho que... Ou não pode fazer junto. Ah, não. Ah, eu já sei por que a gente não pode fazer PVP. Por quê? Qual é a sua raça? Ah, nem fodendo que a gente tá... É, tem que ser a raça igual. Why? Não, então vamos fazer Dungeons. Então vamos fazer... Gente, aborta. Nós não vamos começar o vídeo de novo. Foi... Ah, pegadinha do malandro. É, não vamos começar o vídeo de PVP. Pegadinha do malandro. Inclusive, você sabe qual que é a atriz que ama o Serginho malandro, mas não gosta do Yuyu nem Yeye, né? A Renata só... RÁ! Nossa. Fantástico, né? Galera, é... Ainda bem que esse vídeo tá no meu canal, né? Põe aí na Dungeon, então. Você quer adornar alguma específica ou pode ser... Não, qualquer uma que você quiser. Vambora. Vou adornar aquela randomzinha. Ó, tá pronto. Vambora. Ai, eu dei ESC, peraí. F. Vambora. Pra masmorra. Depois a gente ainda faz o boss. Olha, quando a gente volta com o boss pronto. Gruta fungica. Fungal groto. Nanda te baiô. O meu tá... Tá em espanhol o seu? Não, não. Nanda te baiô. Nanda te baiô. É espanhol, coja? Não sei. Você não vê anime? Não. Eu vejo uma outra coisa. Eu sou velho, hooligans. Ah, é? Não, cara. É... Ah, não sei. É daqueles anime lá que os caras enfrentam uns chefões cabuloso. Só que o meu tá em inglês. Eu tinha... Eu tinha colocado a tradução, lembra? Mas aí eu... Tinha uns bugs, eu tirei? Eu sou velho. Você falando naquele seu vídeo lá. Não, porque ligar na casa dos outros depois das 11 horas é... É... Falta de educação. Aí eu falando, puta, eu mandando mensagem pro coja uma hora da manhã no WhatsApp, tá ligado? Não, mas o WhatsApp não fica comigo, né, velho? Eu já deixo o WhatsApp longe. Ô, Ruli, você viu que todo mundo correu, né? Só nós dois estamos aqui, né? Caralho... Tá vendo por que eu não sei fazer os conteúdos? Vambora, vambora. Corre, 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 corre. É que a gente ia zelutinho, a gente quis matar, entendeu? Aí só vem o kick da másbona. Não tem como. É dois contra dois. Ó, tem uns... Caraca, todo lugar que a gente vai também a gente tá cheio de água, né? Já reparou? A gente é muito Michael Phelps. Tem uns riachos, tem um... Mas nada vai superar aquela dungeon que a gente nadou há 80 anos. 80 anos depois. Bom, temos missões aqui dentro. E o meu... Tipo, por você tá jogando no... No teclado e mouse, o seu personagem não anda de ladinho, né? Anda assim? É? É. O meu tem hora que ele manda uns drift aqui, cara. Ó, já tá no boss o cara aqui. Ô, mas o pessoal com a mãe na forca, viu? É, tem até que sair piada da praça mesmo, véi. Mas aí agora vai mobar tudo no boss aqui, GG. Ó, eu cheguei tomando pancada, mas não tô achando... Esse cara aqui da espada? Sei lá, mata todo mundo aí, fio. Cara... É, o bichão... Ó, podemos dizer que nessa luta aqui, meu damage foi inútil. Porque se eu acertei duas facadas... E ó que... Errar a facada é difícil, hein? Errar a facada é difícil. Onde tá meu... meu dano? Tá vendo quem tá tancando? É um cara com cajado ali também. Então, é um sorcery. Ele deve tá com o Destruction, que você falou? Isso. Destruction is track. É, não sei se é Destruction é o nome, mas... Enfim... Tem um cajado pra você tancar. Caraca. Diferenças... Que coisa, você tá animado com o New World e outros jogos aí, cara? Tá pensando em fazer conteúdo? Então, o New World, cara... Eu queria muito fazer conteúdo, mas eu joguei o beta, que eu tinha comprado o beta do New World. Eu tinha comprado o jogo. Aí eu fui fazer o beta. Eu não gostei do que eles apresentaram no beta. Principalmente você que curte PVP, o cara monta, sai correndo, você não pega nem ferrando, ô Huli. Você não consegue pegar o cara. Aí é foda. Eu nem cheguei a jogar, não. Eu vi o vídeo das pessoas, né? E deu uma interessada. Mas agora parece que modificou muita coisa, vai tá bacana. Vou testar. Pelo menos trazer o vidinho, primeiras impressões, eu vou fazer. Então, o problema é que é muito caro, né? Ele tá caro pra você fazer umas primeiras impressões. Mãe, se eu aparecer mais uns três vídeos no seu canal aqui, o Cupix eu pago. Como é que o cara conseguiu subir aí? Não sei, né? É, eu acho que tem que fazer aquela ponte ali atrás, né? Porque a gente tá... É três na água, como a gente adora uma água. Pô, já tô quase conseguindo. Onde é? Ó, por aí? Não, não é, não. Já manda aí no chat. How can you climb this way? Pior que é, né? Acho que não. O outro conseguiu subir, cara. Pô, por que que os caras fazem isso, né? Não, os caras... Ah, o bode BR também tá aqui, bode. O cara tá tentando ensinar. Esse cara buga isso aqui. Ah, mas aí não... Pô, já dá pra... Ó lá, pronto, pronto. Consegui, velho. Pelo amor de Deus, deu certo. E o boss aqui já tá na metade da vida. O tanque lutando sozinho contra ele. E três... Três caras nadando. Você vê que se você tiver a build certa, você segura bem. O cara segurou, velho. Sem healer, sem nada. É, o negócio é montar as buildzinha. Testar bastante coisa. No PVP, essa build que eu montei aqui, com os buffzinhos e a duas adaguinhas, cara, ou... Destrói os caras, viu? Destrói. Ó lá, o cara veio direto pro time boss e acabou. Ah, é porque dropou a... Acabou, Huli. Tá, mas tem que ir na quest pra entregar aqui, em algum lugar, ó. Entrega, vamos sair e fazer o World Boss pra gente finalizar esse vídeo. Beleza. Beleza. Pô, rendeu esse vídeo aqui, hein? Rendeu, rendeu, gostei. E eu não posso completar a quest porque eu não tenho inventário... Inventar de 70 slots, mãe pobre. Nó, livre instância. Já vou sair, tá? Mas eu tô no grupo. Ah, eles estão enfrentando o boss. Calma, eu não consegui falar com a manhã. Mentira, te enganei. Nossa, agora é... Pronto. E agora como é que sai da instância mesmo? Tem que... Dá T. T de tatu. Mas agora é sério, começaram a fazer o boss. Pera, deixa eu pensar aqui. É T de tatu, não tô zoando não, velho. Eu tô jogando o controle de tatu, pô. Puta, cara, desculpa, eu esqueci disso. Não, mas eu consigo. Saí, saí, apareceu ali. É porque tem que sair alguém do grupo, aí aparece... Lindo, não. Mas como se o teclado não estivesse na minha frente, eu poderia apertar o T, né? Caramba. A qualquer momento. Caramba, Rully, agora você... Cheguei, cheguei, cheguei. Boa. Sabe aquela mania das pessoas que tendem a dificultar as coisas? Aham. Então. Mentira, não sou desse, não. Não, Rully, vamos matar, velho. Vamos matar todos os bosses, caramba. Aí sim tá valendo a pena jogar, velho. É isso, é 100%. Cuidado aí pra você não ficar na frente do cara e morrer, hein. Agora eu acho que vai te dar uma conquista, hein, se bobear. Pode ser, morreu. Já era. Completou o Soul Fire Platô. Deu nada. Deu nada, deu... Deu nada, deu prazer, Almeida, massagista. Eu peguei, né? A conquista desbloqueassa, vingança dos soldados. Mas é porque eu matei esse cara aqui agora. E não porque... Qual boss falta pra você fazer? Você consegue ver no mapa? Eu tenho que ir na frente, você tem que me filmar, né? Lembra? Sou convidado. Opa, desculpa, vai lá. Você pagou, né? Desculpa. Não, mas mentira, eu não sei. Eu não sei o que é. Não adianta nada. Nós vamos virar agora aqui na estrada. Esse personagem seu, ele é full mágica? Ele é full mágica. E aí... Quanto que você tá de mágica nele? Só uma curiosidade. Porque você tá level 300 e pouco, né? 64. Cada nível que você upa... Mas depois que você pega 50... Olha o boss aqui, cuidado. Cada nível que você upa ainda dos 300 que você tem aí do PA, não conta como item da skill, não? Então, o que acontece é que depois você tem habilidades pra diminuir o custo de quanto você gasta de mágica. Eu matando dois caras aqui atrás e você indo no boss. Ai, cara. Entendeu? O elfo também, ele tem algumas coisas que diminuem o custo de mágica. Não, velho. Segrou tudo. Sutil sem ser vulgar. Aí, ó. Mata o Kapanha. Deu até um sorrica, velho. Agora já era. Bora. Esse aqui vai ser só nós dois que é pra mostrar que nós tem honra. Que a gente consegue, né, velho? Que nós não somos só dois rostinhos bonitos. Exatamente. Exatamente. Mas se falar pra você, é cada espadada dessa aqui que... Sai daí, sai daí. Nossa senhora, eu não vi. Você não vê os coisos vermelhos no chão? Eu vejo, mas bem fraquinho. Ah, eu te ensino a mudar isso aí. Eu também via bem fraquinho. É uma configuração bem forte. Como se fosse, tipo, vermelho vivo. Nossa, porque precisa... Olha lá, tá vendo? Eu vejo o tracinho e não vejo... Não, eu vou te mostrar. Beleza. Depois. Ih, você... Fudeu. Eu não consigo agarrar. Para de bater nele pra ver se eu consigo puxar. Não, não. Se eu parar de bater, a gente dança. Caraca, é mesmo. Fica na água. Fica na água que você é de raio. Aí vai... Vai... Nossa, por um momento eu achei que era sério isso. É mecânica. É mecânica. Vai que aumenta o buff, né? Não conhece o algoritmo do Elder Scroll. Nossa senhora, mas... Ah, resetou. Não acredito, velho. A gente puxou longe demais. Caraca, velho. A gente estava matando. Ruli, pra gente finalizar. Você quer falar... Ele se movimenta. Eu queria deixar o mar pra trás, assim, ó. Ele sai. Ruli. Eu sou o tirativo. Você quer falar alguma coisa pra gente finalizar esse vídeo? Galera, obrigado aí. Valeu, Koja. Obrigado pela presença. É porque a gente gravou primeiro no canal dele. É por isso. Galera, obrigado. Koja, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Gostei muito da nossa gameplay. Foi muito produtivo. E, rapaziada, se vocês puderem aí deixar o like. Quem assistiu o vídeo até o final, deixar o like no vídeo do Koja pra dar aquela moralizada. Ele tá trazendo vídeos também diferentes pro canal. E, cara, pra criador de conteúdo, isso é uma coisa que é muito bacana, muito legal. E poder contar com o apoio de vocês nesse tipo de conteúdo aí, com certeza, vai deixar ele muito feliz, beleza? Então, se você não for inscrito no canal dele, se inscreve também. E deixa aquele likeão pra gente continuar fazendo as nossas playzinhas aqui meio criminosas, mas que são da hora. Beleza? Valeu, Koja. Obrigado. Galera, então é isso. Queria saber o que você achou. Se você curtiu, não curtiu. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho pra sempre receber os vídeos do canal. Aqui embaixo, tá na descrição do vídeo, o canal pro Rui e pro Ruli. Vai lá, se inscreve. Ver o vídeo que eu fiz com o Ruli também, pra vocês darem risadas, patetadas, palhaçada que a gente falou. Deixa um comentário se você puder curtir e indicar esse vídeo pra alguém. Vai ajudar demais não só o meu trabalho, mas o do Ruli também. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem de terça a sábado, a partir das 6 horas da tarde, lá na twitch.tv barra Koja Gamer. Aos sábados tem sorteio, quem ganha pode escolher o prêmio, dentre eles 30 dias de Exit Leg, que é o melhor ping buster do mercado. Você pode utilizar por 3 dias de graça pra testar. E graça é uma parceria que eu fiz com a empresa. Se você utilizar o código Koja, você tem 20% de desconto. Você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser. Aqui embaixo também tem o botão membro. Clica no botão, veja os benefícios, pense em me auxiliar a continuar trazendo não só esse conteúdo, mas tudo que eu faço aqui no YouTube e na Twitch. Eu vou ficando por aqui. Manda um beijo, Ruli! Beijo! Beijo! E até o próximo vídeo!